Abraão Tu és para uma terra que ainda te mostrarei Longe de teu pai, nesse caminho Engrandecerei teu nome, mudarei tua história E farei de ti uma grande nação E abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender E nesse caminho, engrandecerei teu nome Mudarei tua história e farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra, da tua carintela Pra quem sai, dou um milagre Pra quem sai, dou providência Pra quem sai, eu dou saúde E eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai, eu faço tudo Pra quem sai, eu dou saúde E eu trago a resistência Nesse caminho, engrandecerei teu nome Mudarei tua história e farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome e farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra, da tua carintela Pra quem sai, dou um milagre Pra quem sai, dou providência Pra quem sai, dou providência E eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai, eu faço tudo Se tu saíres da tua terra, da tua carintela Pra quem sai, dou um milagre Pra quem sai, dou providência Pra quem sai, eu dou saúde E eu trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai, eu faço tudo Pra quem sai, eu dou saúde Eu trago a resistência 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 Obrigado.